Oi pessoal, que saudade de vir aqui gravar de frente da câmera, acho que faz mais de quase dois meses que eu não faço isso porque em relação ao último diário da gravidez, que acho que eu fiz com 35 semanas, acho que foi o último vídeo que eu gravei assim falando aqui, conversando com vocês, já vai dar uns dois meses que eu fiz, então eu tava morrendo de saudade mas esse primeiro mês aí de vida do Guilherme foi um mês de muitas adaptações, de muita coisa nova aqui na nossa vida por mais que seja mamãe de segunda viagem, mas mamãe de segunda viagem é a primeira vez que eu sou então assim, com idade de um recém-nascido, tendo já uma bebê de um ano e dez meses aí, com toda a energia é pauleira, gente, não foi um mês assim muito tranquilo, muito fácil não mas sobrevivemos, estamos aqui pra contar história literalmente e hoje eu vim aqui gravar o primeiro diário do bebê pra vocês começando então a falar sobre desde o momento que o Guilherme saiu da minha barriga que é a parte que interessa, né, o parto, vocês vão saber tudo no relato de parto, enfim bom, o Guilherme nasceu com 51 centímetros, 3,305 quilos, o peso dele foi bom mas olhando assim, aparentemente a gente achou ele tão magrinho, o parto da Gi a Gi nasceu com 3,450 quilos, foram só 100 gramas a mais mas eu não sei, eu acho que pelo fato dele ser bem comprido e eu não sei, acho que a estrutura óssea dele a pele dele ficou até um pouquinho flácida, a gente conseguia assim ver, tipo, ela meio caidinha agora não, agora que ele já tá mais gordinho, mais cheinho, você já não percebe isso mas ele nasceu super bem, super saudável ele, a gente pediu, já tinha pedido no plano de parto pra não aplicarem o colírio de nitrato de prata no linho dele que eu não lembro se eu cheguei a comentar em algum diário de gravidez aqui com vocês eu acredito que sim que é de praxe aplicar em todos os bebês que é pra evitar problema na visão, esse tipo de coisa mas eles aplicam esse colírio porque se de repente for parto normal e na passagem ali pelo canal vaginal a mãe, ela tiver gonorreia ou alguma outra doença, eu não vou lembrar exatamente qual doença isso pode afetar a visão do bebê mas tem como saber isso durante o pré-natal tem como você pedir pra sua médica te fazer um pedido de exame fazer uma coleta que pode ser junto com o exame do cotonete que é uma coleta lá embaixo também se você não tiver nenhuma dessas doenças sexualmente transmissíveis que é o que o nitrato de prata vem pra evitar com que o bebê tenha alguma complicação na visão se você não tiver nenhuma dessas doenças, você pode, tem o direito de pedir pra não aplicar esse colírio no bebê na gravidez da Gia eu não sabia sobre isso e não sabia nem que aplicava esse colírio quando nascia pra falar a verdade, quanto mais no exame e aplicaram na Gia assim que ela nasceu e ela teve conjuntivite neonatal quem me acompanha aqui da época que a Giovana nasceu lembra que ela também teve canal lacrimal entupido a gente teve que ficar fazendo massagenzinha no olhinho dela por dois meses mas ela teve também conjuntivite neonatal teve que entrar com antibiótico no olhinho, enfim e tudo isso foi ocasionado por conta desse colírio fui descobrir tudo isso depois, quando a Giovana teve pesquisando, conversando com mães que também passaram por isso e aí agora dessa vez eu já me precavi pedi esse exame, não aplicaram o colírio nele e isso foi muito bom porque foi algo porque assim, deu um transtorno legal pra gente assim que a Giovana nasceu a gente tinha que ficar fazendo massagenzinha eu colocava leite, o meu leite do peito, né no olhinho dela, porque falavam que ajudava enfim mas foi um Deus nos acuda que dessa vez eu não quis cansar então eu pedi pra não aplicar não aplicaram, ele não teve reação nenhuma e deu tudo certo ainda na maternidade ele teve icterícia que é aquele amarelão que alguns bebês nascem, né meio amareladinhos a Giovana também teve mas ela não precisou tomar banho de luz o Gui precisou fazer o banho de luz ainda na maternidade que é como se fosse uma cabine eu vou deixar o videozinho passando aqui pra vocês verem é uma cabine com uma luz azul que o bebê tem que ficar sem roupinha só de fraldinha mesmo tomando esse banho de luz pra tirar esse amarelão que alguns bebês acabam nascendo ele ficou nessa cabine aí nessa luz mesmo por um dia inteiro então por um dia ele teve que ficar peladinho eles usam uma máscara, a gente fica parecendo o Batman ai, dá uma dog e foi tão bonzinho que ele nem estranhou a máscara só no momento que colocou mesmo depois o bichinho dormia, vinha pro peito, saia dormindo e ficou ali um dia inteirinho e não reclamou de nada isso foi no domingo pra segunda na segunda-feira que era o dia da nossa alta aí é feito um novo teste inclusive um exame de sangue também no bracinho o resultado fica pronto em duas horas pra ver se ele realmente, né melhorou da ecterícia e aí sim ganha a alta e ele melhorou só de ficar esse dia inteiro do banho de luz a ecterícia, ela baixou completamente aí a gente teve alta na segunda-feira mas ainda na maternidade ele tomou a vacina BCG que eu acho que é a que tomou na maternidade ainda aquela que é aqui no bracinho mesmo que a gente toma assim que nasce e fez o exame do pezinho eu nunca lembro se é o ampeado ou expandido acho que é expandido ai, não sei mas é aquele que pega mais doenças, né pra rastrear mais doenças graças a Deus deu tudo certo o resultado demora acho que 10 dias pra ficar pronto mas tudo nos conformes nada fora do normal viemos pra casa e aí, claro começou a nossa rotina nossa loucurinha aqui de adaptação de mãe de dois o Gui tá até agora somente no peito tô conseguindo fazer a amamentação exclusiva graças a Deus até balancei aqui, olha só, gente até pra comemorar essa vitória, gente que a amamentação não é fácil quem passa por isso sabe do que eu tô falando olha, até pra comemorar essa vitória de estar conseguindo amamentar ele hoje mesmo eu fiz o meu pingente de leite materno lá da Lacto inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como fazer em detalhes o seu pingente de leite materno eu deixo a carta passando aqui pra vocês verem mas eu vou deixar aqui embaixo pra quem se interessar o site tem vários moldes gente, esse daqui que eu tô usando é de coração mas eu tenho outros moldes aqui tenho da mãe dando um beijinho na testa do filho tenho de gotinha que inclusive foi da época que eu amamentei a Giovana também mas tem vários lá no site dá uma olhadinha lá eu deixo o link aqui embaixo pra vocês vocês têm cupom nosso código é BRUNAPMUNHOZ onde você compra o molde que você quiser e de brinde esse mês você tá ganhando um molde de gotinha coisa mais linda eu vou deixar passar um detalhe aqui na tela pra vocês verem qual que é o molde que vai de brinde e também uma necessária preta, tá? mas os brindes vão mudando todos os meses o nosso cupom é fixo BRUNAPMUNHOZ mas as promoções do cupom vai sempre mudando às vezes é desconto às vezes é frete grátis às vezes é um molde extra ou um pingente extra enfim dá uma entradinha lá pra vocês verem fiz meu pingente super facinho ficou pronto hoje inclusive porque assim, gente a amamentação lá não é fácil eu sofri de novo vocês pensam que ai, a mãe de segunda viagem tira de letra que nada, gente é pauleira claro foi um pouco mais fácil porque eu já sabia que muitos dos perrengues que eu estava passando iam passar é fase, né? e isso tranquiliza muito o coração da gente dá mais força pra passar por isso na gravidez da dia eu não sabia de nada disso pra mim que ia ser aquela dor a amamentação toda fui lá apelei pro bico de silicone que lascou ainda mais a história toda me ajudou no momento claro, eu só consegui levar a amamentação adiante por conta disso senão eu não teria levado mas eu sei eu tenho consciência que ele atrapalhou e muito tanto que eu tive que complementar a amamentação dela e dessa vez não eu segurei firme e forte cada dor cada fissura cada sangramento que eu tinha no bico do peito eu segurava assim na mão de Deus na mão do Gui e falava não, filho, vamos vamos que vai passar uma hora isso passa tá passando a gente ainda dói um pouco mas nada comparado ao que era no início a gente teve que ir alinhando a alimentação durante o primeiro mês de vida dele agora a gente teve consulta semanal pra ir acompanhando o ganho de peso dele no começo tava bem fraquinha e eu vou contar pra vocês algo que também interferiu muito nessa parte tanto das minhas dores no peito como no ganho de peso dele mas aí a gente foi alinhando foi vendo onde que estavam os problemas fomos resolvendo um a um e agora ele tá ganhando super bem peso a gente teve consulta semana passada não essa semana no caso hoje é quinta-feira e ele teve consulta na terça pra avaliar ele ganhou 40 gramas por dia nessa fase o indicado é 19, 20 gramas por dia ele ganhou o dobro mas pra vocês terem uma ideia na primeira semana ele tava ganhando 5 gramas por dia era muito pouco então por isso que tem que ter esse acompanhamento bem de perto a pediatra deles é super a favor da amamentação então ela faz questão de acompanhar isso de ajudar, de auxiliar a doutora Aline linda, maravilhosa um anjo nas nossas vidas um beijo doutora Aline vou até deixar o arroba dela passando aqui embaixo pra vocês seguirem ela que sempre tem dicas maravilhosas e a gente foi alinhando e um dos problemas que a gente encontrou a gente viu tanto a consultora de amamentação que veio aqui em casa as consultoras que vieram duas no caso né como a doutora Aline como a odonto pediatra avaliaram nele foi que ele tinha o freio na língua a famosa língua presa e isso podia estar interferindo tanto na amamentação em relação às minhas dores as minhas fissuras a pega dele tá errada como principalmente no ganho de peso dele por ele não estar conseguindo uma mal suficiente pro que ele precisava ele ter que fazer tanta força pela linguinha estar presa que isso tá atrapalhando o ganho de peso dele então a gente teve que esperar até 15 dias de vida pra poder fazer a frenectomia que é a cirurgia de corte dessa linguinha presa que tira a pelinha que liga lá embaixo da boca até a linguinha dei uma agulgada aí pra vocês entenderem o que que é que eu tô falando um pouquinho melhor e com 15 dias de vida ele fez na odonto pediatra dele que é a doutora Ana Paula também vou deixar o arroba marcadinho aqui pra vocês ela atende junto com a doutora Aline no mesmo espaço né cada uma tem o seu consultório e ela que fez a cirurgia nele é aplicado uma anestesia vou deixar o vídeo passando aqui pra vocês verem como que foi feito é aplicado não uma anestesia tipo um ai é uma pomadinha mesmo anestésica é pra ele não sentir tanta dor porque sente o piquezinho não tem como e faz o cortezinho e tira o freio da língua a gente teve que fazer uma consulta com a Fono ela passou um exercício que a gente tinha que fazer com ele assim estimulando ele a mover a linguinha de um lado pro outro pra cima e pra baixo pra evitar a formação de fibrose e que com isso ele ficasse não com a língua presa mas tipo criasse ali alguma coisinha que atrapalhasse novamente então a gente teve que fazer esses exercícios por 15 dias com ele e aí com 21 dias a gente voltou na pediatra ele já tava ganhando 16 gramas por dia gente muita diferença muita diferença mesmo mas dava pra melhorar ainda mais e aí a pediatra deles me passou um medicamento pra aumentar a minha produção de leite pra melhorar a minha produção de leite e tintura de algodoeiro que é um é homeopático não tem problema eu tava aqui falando pra vocês o medicamento eu já prefiro não indicar porque eu não sei se qualquer mãe pode tomar se tem alguma contraindicação então eu não gosto de indicar medicamento nunca aqui na internet mas tintura de algodoeiro é algo que pelo que eu entendi é liberado então não tem problema aqui em falar pra vocês e aí gente quando eu comecei a tomar esse medicamento e a tintura de algodoeiro minha produção de leite melhorou muito 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 agora ele tá ganhando 40 gramas por dia eu anotei aqui o peso que ele tá agora ele tá com 3,470 kg ele tá com 110 gramas a mais do que ele nasceu é mais ou menos isso só que tem que pensar que quando sai da maternidade até você sair da maternidade os bebês costumam perder 10% do peso que eles nasceram então ele nasceu com 3,305 mas quando a gente saiu da maternidade ele tava com quase 3 quilos só ele perde mesmo isso é super normal só volta a ganhar lá pro sétimo dia mais ou menos que deu naquilo que eu falei pra vocês das 5 gramas ao dia e aí depois você vai recuperando o peso e agora a gente passou do peso que ele nasceu tá super dentro da curva de crescimento super certinho assim pro que se espera dele agora que vai começar a deslanchar e o ganho de peso dele falando em peso uma coisa que vocês perguntam muito lá no Instagram nos stories nos comentários é que tamanho que ele tá usando de roupinha de fralda e ainda estamos o tamanho RN por aqui de roupinha de fralda gente como com a Giovanna eu tive uma outra experiência foi um outro momento a gente fez ganhou na verdade dois chás de fralda eu acabei ganhando algumas fraldas RN que foram as fraldinhas que ela usou logo que ela nasceu e dessa vez por conta da pandemia e tudo que aconteceu a gente não teve chá de fralda então a gente preferiu não investir em fralda RN porque a gente não sabia o tamanho que ele ia nascer pelos ultrassons tava estimando que ele fosse nascer com 3,7 kg e aí ele nem chegaria a usar fralda RN então a gente não investiu em fralda RN e aí a gente preferiu investir nas fraldas tamanho P da Bum's Magics Premium que é a marca que eles usam das fraldas Bum's eu deixo marcado aqui embaixo pra vocês a rouba da marca também porque se de repente ele nascesse mais magrinho que foi o que aconteceu e precisasse eu comprava um ou dois pacotes RN que mais ou menos no primeiro mês eu que usaria um, dois não uns três, quatro pacotes na verdade e pra não ter que ficar de repente aqui perdido enfim mas assim que ele nasceu lá na maternidade mesmo eles usam o tamanho P aí eu falei ah, ele é pequenininho mas a fralda P aqui não tá tão pequenininha desse jeito então eu vou ver se a Bum's Magics Premium um tamanho P serve pra ele lembra que eu falei pra vocês que eu ia levar o pacote de fralda a ver se eu ia usar lá na maternidade ou não então lá na maternidade mesmo eu já usei e serviu perfeitamente gente mesmo ele sendo magrinho você dá uma apertadinha mais e funcionou super então pra mim foi melhor do que investir em fralda tamanho RN de repente ele nem chegasse a usar e ir direto pro tamanho P agora já tá ficando assim bem certinho que ele já tá chegando inclusive nos 3,5kg que é o peso pelo qual a fralda é indicada por ser tamanho P é a partir de 3,5kg mas ele com 3kg já usou um pouquinho mais apertado e funcionou super e assim eu preferi já ficar com a Bum's tamanho P porque eu conheço a fralda eu sei da qualidade eu sei que não dá alergia que ela é macia ela tem uma respirabilidade muito boa uma absorção muito boa e foi a melhor coisa gente porque o Gui ele se irrita muito de estar molhado qualquer molhadinho lá na maternidade ele já chorava já amava o berreiro agora ele já tá ficando mais assim tá mais tranquilo acho que a fralda também ajudou um pouco porque nos 2 primeiros dias lá na maternidade eu usei a fraldinha que eles deram só no terceiro que eu fui pegar o meu pacote e aí a diferença foi gritante porque as fraldinhas da Bum's Médicos Prime ela tem uma absorção muito boa então ela fica muito mais sequinha aqui em casa agora ele fica a noite inteira ele já tá dormindo a noite inteira graças a Deus não tô tendo mais que acordar ele pra mamar de madrugada no comecinho que ele tava com esse baixo ganho de peso eu acordava às vezes ele mesmo despertava e aí eu já trocava a fralda mas agora que não tem mais essa necessidade que ele tá ganhando um peso bem legal ele dorme a noite inteirinha e a fralda não tá incomodando ele então assim eu gosto bastante da fralda por conta disso por esse conforto que ela proporciona pros bebês falando então em sono como eu falei pra vocês agora ele tá dormindo a noite inteira graças a Deus ele vai dormir lá pelas 10 e meia 11 horas da noite e geralmente ele acorda entre 4 e 5 horas da manhã pra mamar mama dorme isso em meia hora 40 minutos e aí vai até as 8 horas 8 e meia 9 horas aí depende um pouquinho do dia dormindo direto durante o dia ele faz uma soneca geralmente a tarde ele dorme assim emenda tipo várias horas seguidas acorda só pra mamar volta a dormir geralmente manhã ele tá ficando mais acordadinho não tô conseguindo ainda seguir uma uma rotina de soneca extremamente certinha mas tá funcionando por aqui ele tá dormindo bem tanto durante o dia como a noite cólica graças a Deus ele não tá tendo até agora já vamos aí pra quase 40 dias de vida e ele não teve nenhum episódio de cólica e eu tô comendo de tudo gente eu como chocolate leite refrigerante claro moderadamente né eu não fico comendo isso todo dia besteira todo dia não que nem comendo o aniversário dele foi dia da mulher agora o amor me deu uma caixa de brigadeiro eu comi e ele não tá sentindo cólica por conta disso foi até uma dica da pediatra deles ela falou Bruno não deixa de comer nada vida normal claro com moderação e se você sentir que ele teve cólica por conta de alguma coisa que você comeu aí sim você corta mas se não tem bebê que não tem essa sensibilidade toda Giovana mesmo não tinha ela só teve episódio de cólica duas vezes quando eu comi molho vermelho é uma coisa que nem se fala muito e ela teve foi eu cortar parou mas ficou nítido que era aquilo e o Guilherme até agora nada nem molho vermelho que eu também já comi ele não teve então acho que dei sorte pra que nenhum dos dois aí sofrendo de cólica amém que assim continue de medicamento eu não tô tendo que dar medicamento nenhum pra ele só colides que é pra melhorar a flora intestinal a formação da flora intestinal que ainda tá ali se concretizando e a Dera que é a vitamina D que tem que tomar aí quando é pequenininha até os dois anos e por enquanto é só isso eu tô tomando ainda as vitaminas que eu tomei durante a gravidez tanto a minha pediatra como a minha obstetra pediram pra eu continuar porque como eu tô amamentando pra eu mandar essas vitaminas pra ele e também não ficar sem essas vitaminas pra mim pra eu estar passando tudo pra ele eu acho que é isso gente deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa falei tudo gente isso foi um pouquinho do primeiro mês do Guilherme espero não estar esquecendo de nada mas se eu tiver eu deixo aqui embaixo nos comentários pra vocês e claro mais uma vez convido vocês a comentarem aqui embaixo um pouquinho também da experiência de vocês como que tá aí desenvolvimento crescimento quantos meses que você bebê tá eu vou adorar ler responder e interagir por aqui com vocês também tá bom então é isso se vocês gostaram do vídeo não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo e se inscrever no canal no botãozinho vermelho pra continuar recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui super beijo e até os próximos vídeos tchau tchau tchau